E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saí daqui na sexta-feira Só um buraco e agora você tem as primeiras imagens do gramado qualquer hora eu vou pisar lá pra sentir, pra ver qual que é a diferença desse gramado mas aí, pra você em primeira mão fui!